Música Boa noite pessoal, aqui é o Alves do canal Alves Foto Zona Estou aqui na Bato Daqui a pouco tem um baile de formatura Não vi assim qual que é a formatura Porque a gente se contata a gente assim né E a gente não fica sabendo E eu vou conversando a pouco com a Cláudia Ela que é a conta aqui do evento Eu esqueci como que ela falou que ela é aqui Tá, a gente já está tudo preparando já para o evento Show, olha só que arranjo bonito pessoal Olha só que bonito esse arranjo Esse arranjo é para vocês Que é inscrito do canal Alves Foto Zona Está tudo preparado, tudo bonito Daqui a pouco mais tarde chega os formandos Se der eu faço um vídeo mostrando aí para vocês Os equipamentos, já está tudo pronto E aqui a Bato É um local bacana Eu vou mostrar para vocês aqui A área de brinquedos Olha só que da hora Olha só Agora vocês estão vendo aí a formatura Olha só que top Vou estar postando isso aqui para vocês Olha só que da hora Olha só Que show Mostrando em primeira mão para vocês Daqui a pouco vou mostrar para vocês aqui O DJ Marcos Vai estar aqui a brilhantando da festa Olha só que da hora O cara é bem animado Muito profissional Vou mostrar aqui aonde Eu vou tirar as fotos aqui O espaço que ocorre Casamento, aniversário, festas O espaço que ocorre